Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso GPI Cast. Você que nos acompanha nas redes sociais, no YouTube, sabe que eu tô sempre aqui conversando com alguém, alguma autoridade em algum assunto que a gente tá sempre por dentro de tudo e a gente tá investigando. E como eu sei que o Instituto GPI, a gente tá aí montando uma pós-graduação em geriatria, é claro que eu tinha que convidar o coordenador dessa pós-graduação. É claro que eu tinha que convidar quem sabe muito sobre esse tema e vai conversar com a gente aqui hoje sobre isso. Doutor Otávio Fortes, muito bem-vindo ao GPI Cast, essa mesa aqui a partir de hoje, sua segunda casa, tá bom? Obrigado. Seja bem-vindo sempre. Muito obrigado e vai ser um prazer a gente contribuir aqui e fazer um trabalho que eu tenho certeza que vai ser muito interessante com essa pós-graduação. Ninguém tem dúvida disso, porque assim, eu de modo particular até, eu sempre me encantei pela terceira idade. Sempre me encantei. Eu era aquela criança que perdeu os avós muito cedo, então eu sinto muita falta deles e sempre me encantei com a terceira idade. E eu acho que assim, vocês que se destinam, que se dedicam a estudar a geriatria, vocês assim, claro que todos os profissionais da saúde têm a sua importância geral para todos nós, né? Que não somos da saúde principalmente. Mas assim, vocês que estudam a geriatria têm importância ímpar, porque a gente está falando de um universo à parte, um universo maravilhoso. Não estamos? Com certeza. E o paciente idoso, ele tem suas particularidades, né? Então, é muito, cada paciente é diferente do outro, tem uma história de vida, né? Então, quando você atende, por exemplo, um paciente de 80, 90 anos, imagina quanta coisa ele já viveu, quanta coisa ele tem para ensinar, quantas dores, traumas, né? E acaba que uma carga de doenças também é muito maior. Normalmente é um paciente que toma uma série de medicações e aí a gente tem que fazer realmente um cuidado muito individualizado, muito integral. Nesse momento, qual é o papel de DNA? Eu sei que vocês escutam muito, eu sei que vocês participam de forma ativa da vida dessas pessoas, desses idosos, mas assim, quando a gente fala de diferencial da campanha mídia, como que se dá essa relação? Você é amigo de vários pacientes. Com certeza, com certeza, de pacientes e familiares, né? Que a gente cria realmente um vínculo, né? Querendo ou não, o geriatra, ele acaba sendo o médico do paciente, né? O médico da família. E eu costumo dizer que o geriatra, ele é um gestor, né? O geriatra, ele vai fazer o gerenciamento da saúde do paciente. Então, cada vez mais a gente vinha tendo uma medicina muito especializada. Então, o ortopedista especialista no pé, o cardiologista que só fazia cateterismo e o geriatra, ele tenta trazer um pouco daquela ideia que a gente tinha antigamente de um médico que cuidava do paciente como um todo, né? Isso. Então, o geriatra, na bagagem de experiência e na formação, ele tem uma base muito boa de clínica médica, clínica médica geral. Então, na nossa formação, a gente aprende e a gente tem contato com doenças de toda a parte do organismo, né? Então, a gente vem com essa bagagem que nos capacita para diagnosticar, para tratar, para prevenir, fazer o acompanhamento de uma série de doenças crônicas e doenças agudas. E, além disso, a gente consegue individualizar esse cuidado. A gente consegue tratar o paciente respeitando suas particularidades. Muitas vezes, o geriatra, ele, como eu falei, vai ser o médico de referência e vai ser aquele que, sempre que o familiar, o paciente tiver alguma dúvida ou tiver alguma intercorrência, vai ser aquele primeiro médico que eles vão pensar. E, muitas vezes, a gente vai fazer até também aquela relação entre a equipe multidisciplinar. Na geriatra, a gente não faz nada sozinho. A gente depende, como eu falei, o idoso, muitas vezes, tem várias demandas e ele sempre precisa estar acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Exatamente. Não só de médicos especialistas, mas fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais. Aí, a gente consegue fazer essa gestão e dar o melhor cuidado possível e qualidade de vida para o nosso paciente. E aí, falando dessa qualidade de vida, eu, por exemplo, meu pai, meu pai já tem 67 anos, que eu tenha conhecimento, ele ainda não foi a nenhum geriatra. Com que idade é que a gente, eu falo, vamos puxar a responsabilidade para a gente que é família, né, deve se preocupar e começar a orientá-los, conversar com eles, para que eles possam fazer um acompanhamento geriátrico. A partir de que idade os seus pacientes, eles têm que idade? A partir de que idade a gente pode levar o nosso pai, nossa mãe, nosso avô para um geriatra? Olha, eu tenho um paciente de toda a idade que você possa imaginar, mas o seu pai é um idoso jovem, vamos dizer assim. A gente está tendo um envelhecimento populacional. Então, cada vez mais, nós vamos ter pacientes idosos em todos os lugares, né, consultórios, enfermarias, pronto-atendimentos. Hoje, no Brasil, idoso é quem tem mais de 60 anos, né, se a gente for ver assim, formalmente. Mas a gente sabe que bem antes disso, já ali desde os 40 anos, a gente já começa a ter alterações no organismo, que já são decorrentes do envelhecimento, né? Então, tanto que desde os 40, 50 anos, a gente já tem indicação de prevenir, de rastrear algumas doenças, que se a gente diagnosticar antes, a gente consegue tratar, a gente consegue evitar problemas maiores, com certeza. Então, por exemplo, o seu pai, um idoso jovem, pelo que você falou, sem comorbidades, provavelmente funcional. Então, aquele paciente ideal para a gente já começar a fazer um acompanhamento, focando na prevenção, na manutenção da qualidade de vida. Tem várias doenças, por exemplo, neoplasias, né, câncer de intestino, câncer de próstata, doenças ósseas, osteoporose, hipertensão, diabetes, uma série de doenças que, se a gente conseguir diagnosticar antes, a gente tem como tratar e evita desfechos muito piores. Então, além disso, outra coisa que a gente, que basicamente é o pediatra e o geriatra que abordam, vacinação, né? A gente tem muito isso. Agora, com o Covid, agora a vacina da dengue, as pessoas lembraram que adultos também vacinam. Mas até um tempo atrás, sempre que a gente pensava em vacinação, a gente associava só com criança. E não é bem assim, né? O adulto, o idoso, tem um calendário vacinal, que é muito importante. Então, são esses detalhes que acaba que o geriatra, que tá sempre preocupado com isso, tá preocupando realmente com aquele envelhecimento saudável. Vocês vão monitorando, vão cobrando, vão orientando, porque às vezes a própria família esquece. A própria família, o idoso em si esquece, como você falou, ó, seu pai é o idoso jovem. Eu, até o presente momento, ainda não tinha me preocupado em levá-lo a um geriatra, né? Então, assim, acaba que a gente mesmo, por força do dia a dia, por as coisas que a gente tem que fazer, a gente acaba não indo pra esse rumo. E você tá deixando bem claro aqui o quanto que o geriatra, ele é importante nessa assessoria, porque é uma assessoria, né? É uma parte. E você mencionou aí a questão da psicóloga, do psicólogo, né? O geriatra, a equipe modisciplinar, faz parte da equipe modisciplinar, tem o da deficiência, tem também o psicólogo. Que importante, né? Pra todos nós, pra todas as idades, mas o quão importante que é essa abordagem do psicólogo na terceira idade. Porque eles já viveram tanto, né? Ele já tem tanto a compartilhar, mas assim como todos nós, tem suas questões, às vezes tem suas limitações, às vezes físicas, algumas às vezes até de ordem mental. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância de se amparar os idosos também com esse suporte psicológico. Sim. Tanto o psicólogo como toda a equipe modisciplinar é fundamental pra que a gente consiga realizar uma boa assistência no paciente idoso. Pra você ter ideia, é uma das principais causas que trazem os pacientes ao consultório do geriatra, são transtornos psiquiátricos, né? Alguns exemplos são os transtornos de humor descompensados. Isso. Então, por exemplo, depressão, ansiedade, insônia, né? Então, são problemas que cada vez mais frequentes que na terceira idade, que necessita dessa abordagem multidisciplinar. Como geriatra, a gente faz a nossa parte orientando o paciente, orientando a família, prescrevendo tratamento medicamentoso e prescrevendo a psicoterapia. Então, a gente sabe que quando a gente tem um problema de depressão, de ansiedade, por exemplo, a combinação da medicação que a gente prescreve associada ao acompanhamento do psicólogo é muito mais eficaz, né? A gente consegue um controle mais rápido e mais eficiente do quadro. Então, essa interdisciplinaridade, né? Esse acompanhamento conjunto é fundamental para o sucesso do tratamento. Eu já imaginava isso, agora você falando isso, clareou totalmente sobre isso, né? Sobre esse tema. Se você pudesse dar para a gente, assim, dica, orientação, quais são as dicas e orientações que vocês no consultório orientam, conversam com os idosos? Dicas e orientações para um envelhecimento saudável, para você ter a sua melhor idade, porque é sim a melhor idade. Eu concordo com essa frase que é um clichê de que é a melhor idade, porque é uma idade que você já viveu tanto e que você pode, inclusive, passar para os seus filhos, para os seus netos, as suas experiências, que a gente tem que ter uma atenção especial. E faz parte dessa atenção especial nessas dicas para um envelhecimento saudável. O que você diz para eles? É, então muita gente quer aí o segredo do envelhecimento saudável, né? Todo mundo quer. Todo mundo quer, mas na verdade o segredo é o que todo mundo já sabe, é uma combinação de nutrição adequada, né? Uma alimentação equilibrada, balanceada, atividade física regular, que é fundamental tanto para a saúde do corpo, como saúde da mente também, associada à interação social, né? Então é importante a participação da família, a participação do ciclo social, dos amigos. Tanto que na pandemia a gente viu um aumento dos casos de depressão, ansiedade, porque nós tivemos um isolamento social forçado, né? Que foi necessário. E isso acaba piorando, progride quadros demenciais, acaba desencadenando depressão, ansiedade, porque a pessoa deixa de interagir. E a gente sabe como isso é importante. Então a interação, o convívio social, sair de casa, conversar, viajar, isso também é muito importante. Aliado a um acompanhamento médico, acompanhamento regular, né? Ir às consultas, fazer os exames de rotina, seguir os tratamentos prescritos, né? Então assim, não tem nenhuma receita milagrosa, infelizmente. Mas são coisas simples, que se a gente cuidar o mais cedo possível, a gente tem um retorno lá na frente. Eu costumo muitas vezes, até para os pacientes entenderem, de associar isso à questão da saúde financeira. A poupança, que quanto mais cedo a gente começa a economizar, a guardar dinheiro, a poupar, mais fácil a gente vai ter a vida financeira lá na frente. Da mesma forma, é o envelhecimento. Quanto mais cedo a gente começar a se preocupar com ele, a se preocupar lá na frente a longo prazo, mais fácil é esse processo e mais plena a gente vai ter a nossa velhice, poder gozar realmente ali de uma terceira idade com saúde, com disposição, com autonomia. E aí já cuidar, não mais dos filhos muitas vezes, mas dos netos, bisnetos. E continuar realmente aproveitando de forma feliz, com qualidade de vida, né? Que é isso que eu acho que todo mundo quer. Todos nós, todos queremos. Vocês estão vendo aí palavras sábias de quem realmente sabe do assunto, estuda o assunto, vivencia isso, né? E cuida, acima de tudo cuida. Falando em ensinamentos, falando em saber, eu queria que você falasse agora sobre a nossa pós-graduação. Quem você está preparando aí para a nossa pós-graduação? Que eu já sei aí de alguns módulos, que eu particularmente achei super bacana. Você mencionou a questão da nutrição. A nutrição e o envelhecimento, eu já sei que vai ser algo que vai ter um módulo dedicado a isso. E eu achei fantástico, eu achei fantástico enquanto jornalista, nem da saúde eu sou, eu achei fantástico porque lá no final, no final da vida, na melhor idade, meio que eles ficam com certos hábitos, não quero comer isso, não quero comer aquilo. E aí a gente, um paladar super seletivo e a gente fica sem saber o que fazer. Meu pai, por exemplo, já está nessa fase aí, tá? E aí quando eu vi, por exemplo, a questão do módulo de nutrição e envelhecimento, cara, que fantástico. Mas eu queria que você falasse agora não só desse módulo, mas dessa pós. O que vocês estão preparando? Eu sei que você está se debruçando, se dedicando, montando aí, convidando, tem um corpo docente bem bacana que vai trazer tudo isso para os nossos alunos. Fala dessa coisa, por favor. É, é isso mesmo. Então, assim, eu recebi o convite para coordenar essa pós-graduação com muito prazer, né? E que é um... E ajudar realmente a divulgar a geriatria, a aperfeiçoar os profissionais aí para o cuidado. Porque a geriatria é algo novo aqui para o nosso Piauí, não é? É. A especialização, estudar, tudo isso, é para mim, que não sou da saúde, me corrija se eu estiver errado, é algo mais recente. É, é uma área relativamente nova, que ainda carece de profissionais. Temos excelentes geriatras aqui, mas ainda precisamos de mais colegas aqui no nosso estádio. Sim, sempre. E nós preparamos aí um conteúdo didático muito bom, né? Vamos contemplar as principais áreas do conhecimento do paciente idoso e vamos abordar todos os temas, tá? Então, assim, é qual que é a nossa ideia? É aperfeiçoar, aprimorar, né? O conhecimento do médico, seja médico generalista, um médico especialista de uma outra área, que provavelmente já atende pacientes idosos ou vai atender, porque a gente está tendo um envelhecimento populacional, né? O aumento da expectativa de vida. Então, cada vez nós vamos ter mais idosos em qualquer ambiente de trabalho, seja num pronto atendimento, seja num consultório, seja numa enfermaria, numa UTI. Então, nós vamos ter que estar preparados para atender essa população que exige um cuidado diferente, um olhar individualizado. Então, nós vamos ali andar por todas as áreas, estudo de doenças crônicas, de todos os organismos, né? Que a gente chama, então, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, doenças osteomusculares, transtornos psiquiátricos. Nós vamos trazer aí um módulo, como você falou, só sobre nutrição no envelhecimento, atividade física, promoção em saúde. E eu queria destacar também um módulo exclusivo de cuidados paliativos, né? Que, felizmente, é uma área que vem sendo cada vez mais conhecida por todo mundo. Eu não falo nem só especialistas, só médicos, mas também a população como um todo, né? Quando a gente fala desses cuidados paliativos, especificamente na pós-graduação em geriatria, o que vai ser abordado? Sei que você vai falar aqui de uma forma bem macro, né? A gente não tem nem tempo para poder se dedicar a isso, mas quando a gente fala desses cuidados paliativos, o que vai ser abordado, o que vai ser apresentado para esses profissionais que vão estar cursando essa pós-graduação? Então, bem assim, geral, né? Bem superficial. Os cuidados paliativos são aqueles cuidados que a gente presta a um paciente que tem o diagnóstico de uma doença incurável. Vamos aí pegar o exemplo de um câncer já muito avançado, que já não tem mais proposta de cura, já não tem um tratamento que consiga erradicar a doença, né? Seja uma quimioterapia curativa, uma cirurgia curativa, algo assim. Então, esse paciente, a gente vai elaborar um plano terapêutico, um plano de cuidados, priorizando a qualidade de vida, priorizando o conforto, o bem-estar daquele indivíduo. É aquele negócio que eu sempre falo, não adianta a gente só dar mais dia de vida, a gente precisa dar mais qualidade aos dias que restam, né? Que isso é muito mais importante. E isso envolve, imagina quantos profissionais precisam estar envolvidos numa equipe de cuidados paliativos para a gente conseguir dar uma assistência de qualidade, né? Então, são médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos. Então, é toda uma gama de profissionais que precisa estar alinhado, estar capacitado para isso, né? Então, eu acho que vai enriquecer muito quem precisa, quem quer aperfeiçoar seus cuidados. Então, eu acho que vai ser uma oportunidade única e vai permitir diferenciar os profissionais do mercado de trabalho. A gente está vendo aí cada vez mais médicos formando, o mercado nessa área está cada vez mais acirrado e com esse envelhecimento populacional, com a presença aí de idosos cada vez mais frequentes em todos os ambientes de atendimento do médico, eu acho que vai ser um diferencial no mercado de trabalho, sem dúvidas. Professores profissionais, na verdade profissionais, qualificadíssimos e a tecnologia, como é que está? Como é que vai estar? Porque eu sei, você falou dessa capacitação, dos profissionais e eu sempre pergunto isso, é uma pergunta recorrente aqui em toda entrevista aqui do GPI Cash, eu sempre pergunto, a gente entrevista aqui os profissionais do GPI, profissionais da saúde, da área da saúde estética avançada, da área da farmácia, da área da hematologia, da medicina, como é o seu caso. E eu sempre pergunto, eu sou um curioso por tecnológico, e a tecnologia? Como é que está a tecnologia na sua área? Como é que vocês, inclusive eu sei que isso vai ser um módulo, tecnologia e inovação na geriatria, queria saber de vocês, como é que vocês estão bem assistidos e se estão bem assistidos na tecnologia, porque eu acho fantástico você acompanhar a melhoridade, você estudar a melhoridade e poder usar de tecnologias para poder exercer seu trabalho. Pois é. Então assim, tecnologia, cada dia a gente tem uma novidade, na área da tecnologia. Que bom, né? Que bom. E felizmente, a área da saúde também tem sido foco de melhorias, de desenvolvimento nas tecnologias. E a gente tem usado cada vez mais novidades para ajudar no cuidado do idoso. A gente vê que cada vez os nossos pacientes estão mais digitalizados, vamos dizer assim. Então, eu canso de escutar pacientes no meu consultório com problema para dormir, que tem uma péssima higiene do sono, porque fica a noite inteira, até de madrugada, no celular. Então assim, a gente está vendo que a gente tem que ter cuidado com algumas coisas, lógico, mas tentar usar a tecnologia a nosso favor. Então eu vou lhe dar alguns exemplos simples, já há muito tempo, por exemplo, o Apple Watch, sem fazer propaganda, mas o Smart Watch, que já começaram a dar para a gente algumas informações muito importantes no cuidado, como batimentos cardíacos, traçado de eletrocardiograma, que às vezes consegue detectar precocemente uma arritmia, que tem um potencial de causar algo mais grave. Hoje também, algumas ferramentas, por exemplo, o botão, o sensor de quedas, que às vezes o paciente pode usar, que às vezes fica num colar, numa pulseira, e quando aquele paciente cai, o sensor percebe, já comunica, já dispara um alarme no cuidador, no filho, né? Isso, sensores, sensores de presença no quarto, na cozinha, em alguns lugares, que eles conseguem identificar o padrão daquele indivíduo, e qualquer alteração naquele padrão, eles já sinalizam, porque pode ser, por exemplo, que aquele idoso tenha desmaiado, caiu em algum lugar. Então, a gente tem várias ferramentas hoje que podem ser usadas para melhorar o cuidado a esses pacientes que são mais vulneráveis, né? Pela própria idade, a gente sabe que a gente já tem algumas alterações, alterações visuais, auditivas, sensoriais, que acabam aumentando o risco de quedas e de outros eventos adversos, né? Síndromes geriátricas. Eu vi que vai ser tratado também, né? Em um dos módulos dessa pós-graduação. E aí, eu, como um bom jornalista, como curioso que sou, pensei, coloquei aquela interrogaçãozinha na minha cabeça. O que seriam essas síndromes geriátricas? Você pode falar um pouquinho agora para a gente do que elas são e como elas serão abordadas nessa pós? Então, as síndromes geriátricas correspondem a um dos temas mais importantes na formação do geriátrico. Porque nada na geriatria tem uma causa só. A gente costuma dizer isso, ainda mais quando a gente está ensinando ou conversando com outras áreas. Tudo é multifatorial. Exatamente. Então, vou lhe dar um exemplo aqui, que inclusive vai ser um dos temas de módulos. Quedas. Quedas nos idosos. A gente tem que investigar uma série de causas para quedas, tá? Então, síndromes é quando a gente tem um conjunto de sinais e sintomas, conjunto de fatores que levam a um problema. Então, a gente tem que fazer uma investigação muito detalhada, muito aprofundada, investigar, tratar várias coisas para conseguir realmente tratar o paciente. Então, por exemplo, uma simples queda. Tem muitas coisas para avaliar, desde medicações que podem aumentar risco de queda, pressão, às vezes uma hipotensão está causando isso, desidratação, infecção, alteração de taxas no sangue, por exemplo, sódio, potássio pode causar isso, fragilidade muscular, tontura, desequilíbrio, às vezes uma alteração no ambiente que o idoso está inserido, então na casa, às vezes um ambiente que tem tapetes, cachorro, crianças pequenas em casas com brinquedos, então, por isso que é muito importante, até um detalhe na geriatria, a gente faz muita visita domiciliar, exatamente, que acabou ganhando mais conhecimento pela população na pandemia, aquela questão de não sair de casa, isso, por que é importante na geriatria a gente fazer essas visitas domiciliares? Como eu falei, a gente precisa de um cuidado integral, então a gente precisa conhecer não só o idoso como um todo, mas quem é que está cuidando daquele idoso, quem está no dia a dia, e onde ele está inserido, o ambiente, identificar fatores de risco, identificar potenciais obstáculos para eles, como encontrar soluções, eu brinco que o geriatra também, ele é um, ele reduz custos, porque, às vezes a gente consegue, a gente até tira mais remédio do que bota, muitas vezes a gente chega com o idoso polimedicado, com a farmácia dentro de casa, e às vezes foi num médico que viu uma coisa, colocou um, depois foi outro que viu outra coisa, colocou outro, aí foi um terceiro, colocou outro, deu uma interação, deu um efeito colateral, e fica aquela bola de neve, e a gente tem, uma das nossas prioridades, nas nossas consultas, é a desprescrição, é a gente fazer uma avaliação da prescrição como um todo, o que realmente precisa, o que tem de interação medicamentosa, o que tem de efeito colateral, e nessas muitas vezes, a gente consegue diminuir custos, a gente evita problemas maiores futuros, se a gente precisa internar um paciente, a gente tenta reduzir ao máximo, o período de internação, a gente elabora todo um plano terapêutico, para tentar otimizar aquela internação, então, a gente tem, não puxando a sardinha para a geriatria, mas é realmente a realidade, a gente consegue fazer uma gestão da saúde do idoso, e dar muito mais qualidade de vida para ele e para a família, sem dúvidas. Não, nesse bate-papo aqui rápido que a gente teve aqui, eu já percebi isso, e começo até já a me alertar, para o meu pai, para, estou com 32 anos de idade, para quando eu começar a entrar nessa fase, a gente começa a ter um outro olhar para isso. Sem dúvidas. E para encerrar, eu queria que você fizesse um convite, então, para quem está nos assistindo, para quem vai assistir esse bate-papo, quem se interessou e quer fazer essa pós-graduação, até eu me interessei, gente, fazer essa pós-graduação, faz um convite aí, porque eu sei que, a gente acabou de perceber que vocês estão preparando, algo assim, incrível, para quem vai realmente fazer, parte desse time de alunos, nessa pós-graduação de geriatria. Então, eu queria que, nessa nossa conversa, as pessoas, mesmo que não são da área médica, que não sejam em nossos futuros alunos, tenham conseguido tirar algumas mensagens, que possam ser importantes, que consigam, de alguma forma, contribuir para essa visão da importância do cuidado do idoso, a importância de antecipar os problemas da prevenção, do acompanhamento regular, da diferença que um geriatra pode fazer na qualidade de vida, e para as pessoas que estão interessadas, para os colegas, para as colegas médicas, que querem, já atendem, ou provavelmente vão atender idosos, e querem se aperfeiçoar, querem se diferenciar no mercado de trabalho, sem dúvidas, essa vai ser uma oportunidade única. A gente está, como você falou, se debruçando, para realmente construir um curso que agregue, de fato, a qualidade da assistência de vocês. Doutor Otávio Fortes, muito, muito obrigado por esse bate-papo, por trazer para a gente que essas informações, eu tenho certeza que essa boa graduação vai ser um sucesso, porque a forma como a gente está vendo aqui, que você está organizando isso, junto com os professores, as preocupações, as próprias preocupações do GPI, sua na hora de estabelecer esses módulos, que são tão importantes, que a gente nem, a gente que vai dar saúde, a gente faz nem ideia da importância disso, tenho certeza que vai ser um enorme sucesso. Obrigado por estar aqui, pelo seu tempo daqui com a gente, e essa aqui é só a primeira, tá bom? Você vai voltar outras vezes para a gente falar de outros temas aí da terceira idade, da melhor idade, tá certo? Com certeza, vai ser um prazer. Muito obrigado mais uma vez, a você que nos assiste também, obrigado sempre. Eu estou sempre assim, muito bem acompanhado, conversando com alguém que entende muito sobre algum assunto aqui nesse nosso universo do GPI Cast. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.